Fala bem, galerinha! Hoje eu vou... ... já recebeu o sorteio. Vai falar o resultado do sorteio do Pintoquinha. Pintoquinha não vem e tirou-me com a minha cara, não. Não. Como tu junhou fraco, não é isso? Não, calma, calma. É o seguinte. Hoje a gente vai falar do sorteado... ... lá no final do vídeo. Vamos falar do sorteado... ... do sorteio, por quê? 500 reais. Sorteado? Cadê 500 reais? 500 reais. Diga aí. Deixa eu... Valeu a pena, né? Se você joga ali com o Pintoquinha, valeu a pena. O cara... Não recolha, não. Não recolha, não, né? Aí, ó... Também, hoje vai ter outro negócio também... ... que eu vou buscar aqui daqui a pouco... ... e falar logo pra vocês sobre a luta e os betes. Pararão. Luta e betes é melhor. É a melhor. O primeiro desse chapéu. Não. Lá lá. Fica o meu aí. Não dá isso aí, não. Eu não. Aqui tem dinheiro que paga. Luta e betes. A casa do Iaposta é a que mais veste no Brasil. É a melhor. Casa do Iaposta. Pra aportar. Bota o ponto do Pirilil. Agora mudou. Pirilil? A Pirilil se mudou agora. Capuca, galerinha. Agora, ó... ... e agora não é mais... Tira. Não é mais... Ela é todo por rumo. Capuca! Pirilil! Tá logo, bebé. Bota o ponto da filhada do Pirilil. Não pode. Isso é o nosso apelido. Isso é mais uma novidade aqui pra vocês. É o quê? Vem. Vem. Colocando a capa você vai ver. Vem. Eu tô com a boca dentro. E não é o mesmo pro trem. Carregado de pote. O que é isso? Faz tudo bem já que ele não pagou essa tocha. Mas agora não vai correr não, viu? Vai comer pão com alho cru hoje. Você vai pagar aquela coxinha. Pão? Com alho cru? É. Cu? Hum... Hum... É pra cá. Deixa tu vai pra lado. Você vai comer pão com alho cru. Ai, não. Entendeu, cara? Ele falou, ó. Com alho cru. Não, mas não é isso não. Agora você já está vendo? Fica aí pra avançar. Então vai ver o que é isso? Fica aí brincando. E você vai ganhar o selo agora, viu? Você vai comer esse alho cru que você falou. Mas eu vou comer um bacacinho. Aqui tá no nome é verde. Não é bacacinho e batata não, viu? Você vai comprar lá? Ah, vem. Passou um cabalinho que é vermelho. Bacacinho, batata, não sei o quê, não sei o quê. Agora isso é pra quê? Pra você comer. Aí tem o quê? Não vai catupar o quê aí? Eu vou machucar direitinho pra você não comer com tudo aqui. Pra você pagar a aposta direitinho, mano. Aí tem o quê? Eu não vou comer isso aqui? É. Eu não peguei? Sim. Faz mão da veste? Eu como. É. Eu como. Eu estou com mão da veste delas. O homem paga aposta. O homem que é homem paga aposta. O homem que é homem paga aposta. E aí, oi, catup, ganhou. Agora, rapaz? Agora estúdio. Pera. Tá cabinezinha, não. Deixa eu só pegar ela um pouquinho. Agora é chum, viu? Não, é água. Não, é água. Não que dá uma última vez. Chumam no final do vídeo? Não. Aí que vai ver você. Não que dá uma vez que eu vou ver. Tá bom, mas é chumam aí não, mano. É, rapaz. Tá bom, né? E aí, mas... Não vai ter mais aposta. Não vai ter mais aposta. Não vai ter mais aposta. Não pergunto não. É, mas... Não vai ter sim. Aí você desconta. Tá bom. Você não fez o meu cru? Foi. Agora a outra, eu vou te dizer não, viu? Eu não vou te dizer não, velho. Vai dizer sim que ele não apostava? Vou te dizer não. Tem que te dizer. Vou te dizer. Andi? A outra aposta. A outra aposta. A outra aposta. Não vai ter mais aposta. Aí também não se atia demais, ele vai dar. Aí não é assim não. Até errado, até errado. Você falou que ia comer o quê? É errado. Vamos com o aluco. Vamos com o aluco? Vamos, eu sei. A aluco, não é assim também não, não é? A aposta? A aposta também. A aposta também. A aposta também? A aposta também já quero eu... Um casco contito... Não, pô. Mas... Mas essa é a... Bota a casca lá em quê? Essa não tem aí, não, velho. Tá perrependendo, tô tomando. Tá perrependendo. A outra porta, eu sei o que vai fazer. Olha, galera. A outra porta, que eu vou fazer, vai ser, vai ser, um bera de boi. Um bera de boi. Tá bom, vai botar, vai botar. Vai ser o ganhar. Agora sim, se você perder, você vai comer e vir. Maravilhado, tua mãe. Aí, tá vendo? O povo não come com 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 mais, né? O povo não come com com mais, né? Mais com açúcar. Então, é bom, né? É gostoso. Tá bem cheio de refiadinho, vamos falar de refiadinho. Rapaz, eu peguei, eu sou homem e faço aqui. Tô perreendendo tanto, não tô devolvendo não. É bom, achei gostoso. Tô perreendendo. A outra porta, vai escutou, né? Rapaz, eu soubesse que ia botar no mar. Eu soubesse que ia fazer assim. Qual é o gosto, Pelilinho? A sensação. É bom? Puxou? Olha, tá vendo? Ele tava arrumando. Eu tô reclamando porque você botou com o alho, que é só pra machucar o alho. Eu não machuquei, homem. Pior se eu botasse com o alho, sem precisar machucar, eu machuquei ele. Come, Pelilinho. Come, come, come. Ele tá gostando. Tá, tá enrolando. Olha a cara dele, enrolada. Tem que comer logo, sabe por quê? E ele pega e você começa a fazer os palpites aqui pra lá. Como de jeito ele vem fazer os palpites? E o Flamengo? E o Flamengo? E o Flamengo? E o Flamengo ganhou de 7 a 1. Eu falei pra tu, naquela. E o Flamengo ia ganhar. Foi mesmo. Eu falei de conta, eu falei que ele ia ganhar. Não, tu já falou que era depois de 5 ainda. Tá vendo que tu falou? Aí... E aí, tá bom. E aí, tá bom. Eu tô sentindo lá, né? Então, sim. Só perregar, né? Como é que tá fácil dar pra gente? Aquela que tu me tem coragem, põe naquilo. É, mas... Ah, mas eu tô comendo isso aqui, não é porque eu gosto, porque eu não gosto. Ahn? Porque a Amadeque é a melhor. Aí tem que pagar, né? Tá, tem que pagar. Eu não pego pra você? Apostou, pagou, apontou, recebeu. Agora você. Agora tem uma pra você daqui a pouco. Não, daqui a pouco não. Quando a gente apostar. Agora negócio de merda de boi, eu não vou comer merda de boi não. Merda de boi. Vai na fazenda, pegar o pão aqui, e passar manteiga assim, né? Fazer manteiga. Quem mais já ficou merda de boi? Tu já comece? Não, não tenho. Tem que gosto? Ah? Nunca comi. Se eu tenho um negócio, se eu tenho um negócio. Então não vou achar o negócio, senhor. É pão com merda de boi. Tá bom, então vou achar o negócio. Pão com merda de boi não. Pão com pimenta. Só pode. Bota pimenta no seu redondo. Aí pão com pimenta ele não quer. Pão com pimenta, mas pão com pimenta ele não quer. Pão com pimenta ele não quer. Agora, merda de boi, quem que eu como merda de boi? Eu não quero merda de boi não. Não. Ele não veio comer pão com alho e estou comendo. Eu e você disse que ia dar certo. Mas se você não veio comer pimenta, então bora pimenta. Tá fochado agora? Vai aqui. Pimenta. Fazer. Na próxima. Olha. E agora ele vai ficar com a imunidade boa, viu? Porque comendo alho, assim, pro... Olha, peraí. Muito bem. Agora, se ele pedir e não comer, sabe o que ele vai levar, né? Estou achando que fez pouco demais essa costa. Botei bem pouquinho, mas está demais só. Ai, Perilil. Estou bem. Cansou, foi? É, Perilil. 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 Qual é a sensação, Perilil? É bom? É bom? É bom? É bom para a saúde. Sério? Eu estou falando sério, hein? A imunidade da pessoa. Dá para comer, sério? Olha, Perilil tem nervo. Comer todo mundo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tem que comer todo, tá? O que foi, Perilil? Eu comi alho demais. Alho com pão demais. E é porque pagou só metade, hein? Cadê churro, cachorro da mulher? Ei, mas a gente esqueceu de dizer o nome do ganhador do sorteio. E aí, e aí? Fala que eu estou... O caba que se deu bem aí, viu? Botou o código Pitolquinha. Não, não bate no meu. Eu dou um rumo com o pé. Não, não dei não. E aí? Dê o nome dele. Dê o nome dele. O nome dele é Robson. Alô meu amigo Robson. Oi. Parabéns, viu? Catucou aí no Pitolquinha agora é Perilil. É. E vai lá e catuca de novo que é Perilil. E parabéns. Parabéns, meu amigo. Oi. Parabéns mesmo. Oi. Não esqueça. É Lampe a Bet. É o que, Perilil? É Lampe a Bet. É o que, Perilil? É Lampe a Bet. Como é que fala o negócio? Como é que fala? É Lampe a Bet. Lampe o quê? Lampe a Bet. Caricou. Minha amiga, eu tô jogando aqui por causa de tu. Parabéns, meu amigo, viu? Parabéns, meu amigo. Muitos anos de vida. É muito o quê? Muitos anos de vida? Ele não tá com mais dano não, pô. Não, rapaz. Eu falei. Parabéns, Catucos. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Quem quer dizer? Deus abençoe. Muitos anos de vida. Tá certo. Tchau. Tchau.